Overwatch, o jogo que saiu em 2016 e na verdade ele fez um baita de um estrondo, não é atoa que ele foi o jogo do ano, incrivelmente todo mundo tava jogando isso, o jogo virou um esporte, olha só a galera jogando, meu Deus do céu, esse jogo é incrível, e que de um tempo pra cá continuou sendo incrível, agora ele deu uma baixa, muita gente tá, não, né, mas o jogo continua incrivelmente foda, tendo modificações incríveis, como por exemplo, recentemente, tivemos uma reconstrução completa na simetra, a simetra está completamente diferente, velho, olha só que, meu Deus do céu, Eu não tô falando de aparência, eu não estou falando de aparência, eu tô falando de habilidade, habilidade demais O verdadeiro inimigo da humanidade é a desordem Realmente, realmente Como você pode ver agora, o tiro certeiro dela é que nem o da Zaya, vai dando um tiro assim, uau, é muito bom mesmo O tiro secundário agora carrega bem mais rápido e vai bem mais rápido também, olha só que, que incrível esse blast de bola, velho, uau Agora clicando o E, você pode colocar o teleporte lá na frente, e não precisa esperar o... E a ult dela agora, ela joga assim, olha só, diretamente, que legal, e você pode lançar através do negócio que vai atacar o bicho ali em cima e matar ele, uau, que incrível, eu nem acertei o primeiro tiro E a ult dela agora, como o melhor ult do mundo, você pode colocar, uau, uau, what the fuck Também tem certas coisas que você pode fazer com ela, que são coisas incríveis, como, como por exemplo Como, como por exemplo Como, como por exemplo Vamos mostrar a habilidade em campo, meu Deus do céu, porque eu sou muito bom nesse jogo mesmo Bem-vindos a Rialto Opa, chegamos aqui no, 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 mapinha, esse, esse mapa aqui é legal, porque a galera que quando você conta uma piada, a galera ria alto Vamos jogar de simetra para poder mandar a magia, a magia, porque eu estou com a skin mágica para mandar a magia neles Fala aí galera, fala aí Fala aí galera, fala aí galera, eu sei, eu sei que todo mundo quer me curar aí Dark Shield pra mim, eu sei que eu sou incrível, gente E agora que começa a partida, ele já vai se pulando e vai jogando a bola dele Olha só que incrível, ele é muito bom, ele é muito habilidoso É, com licença aí galera, com licença que eu sou muito bom mesmo Eu sou muito bom e vocês não são fárias contra eu Ninguém pode me vencer porque eu sou muito bom mesmo, assim Morre o Winston, morre, morreu É... Ué, eu tô... Não, não, não Não me ataca, não me ataca, ninguém me ataca, velho, ninguém me ataca Muito obrigado, muito obrigado aqui, velho Às vezes dói ser tão bom assim, velho Cadê o carinha? Eu te ajudo, mano, eu te ajudo, vem aqui, vem Tá bom, então eu não te ajudo, então Ah, 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 tem uma voadora Não, a voadora não, a voadora não Não faz isso, não faz isso Ele fez isso Nossa, eu amo essa Mercy de verdade, assim Ninguém mais pode me matar nesse jogo porque eu sou incrível e ninguém consegue me matar nesse jogo Ah, ah Ele consegue Se liguem na habilidade desse, rapaz Se liguem na habilidade Se liguem na habilidade Na habilidade Ai, 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 ai Ai, 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 não, ai, não Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Olha quem é que tá com a Uchi e tá chegando, olha só Olha só quem é que tá com o Uchi e tá chegando Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, não, não, não Tá na hora de eu começar a jogar sério nesse jogo Porque aparentemente as pessoas estão jogando sério E eu tenho que jogar sério nesse jogo também Cadê os outros, cadê os outros? Eu vou vingar de todo mundo Eu sou muito bom, eu sou muito bom Muito obrigado, muito obrigado Não sei, olha isso Olha que Incrível, incrível Incrível Ninguém pode com as minhas habilidades, mas eu vou voltar nessa merça Porque essa merça foi completamente incrível Muito obrigado Você já ouviu falar de uma ótima simetra Com grandes habilidades de batalha Isso, votem em mim Votem em mim Votem cada vez mais em mim, porque eu sou muito bom nesse jogo Eu sei isso Eu vou continuar votando Eu peguei uma partida já rolando Não, não, não Não gosto disso Mais uma partida que a gente vai ganhar lindamente Assim como todas as outras partidas que a gente ganhou Não, 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 não Não, 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 não faz isso não, Gendy Não Pera aí, gente, pera aí Aqui, pronto, sai Agora, aqui Não Aqui, aqui Você vai morrer, macho, você vai morrer Morreu A gente está prestes a ganhar esse jogo A gente está prestes A gente só precisa de um empurrãozinho A gente está prestes a ganhar E aí O que é isso?